preferido, facebook.com barra Massa FM oficial. Massa FM três e cinquenta e oito. Um domingo histórico, um dia que cê pode mudar a sua realidade. Olha, em todo o Brasil, é bom tranquilidade, calma e muita paz. Pra curtir, namorar, se divertir. Além de cidadania, alegria, alegria. É o domingo de eleição, mas também é de entretenimento. Comigo aqui, Danilo Kixaba. E a minha rádio é Massa. Bom dia. Bom dia a todos vocês. É uma companhia que não para o tempo todo, a Massa sempre tem programação. Vamos nessa todos juntos. Bom dia, meu Brasil, bom dia a você que tá aqui na Massa FM, olá, eu sou Danilo Kixaba, hoje é o dia seis de outubro de dois mil e vinte e quatro. Aí cê pensa, nossa, que dia hoje? Hoje é o dia de fazer o cafezinho, hoje é o dia de fazer o bolo, hoje é o dia de preparar uma galinhada e hoje é o dia de votar também. Então, como a Massa FM tá presente com você o tempo todo, sem parar, aqui ao longo do dia vamos atualizar você com informações e também, obviamente, tocar muita música e fazer você ficar feliz, relaxado nesse dia especial. Pra alguns de trabalho, pros mensários, pra quem tá envolvido no processo eleitoral, pra quem não tá, vai descansar, hoje é o dia também silencioso e em alguns lugares que você não pode nem colocar um goró fora na rua, mas eu tenho certeza sim que isso vai ser muito bom porque logo mais tarde, festa pra uns, tranquilidade pros outros e paz pra todo mundo, é isso que eu desejo. Daqui a pouquinho tem prêmios aqui na programação da Massa, mas por enquanto muito relaxamento e você participando é convidado meu aqui pra curtir muito o Bom Dia, o Bom Dia Massa. Essa canção é a letra de Moacir Franco, fez muito sucesso com o João Mineiro Marciano, e a gente curte, lembrando o projeto Cabaré com Leonardo e Eduardo Costa. Que dupla, hein? E uma letra fortíssima, um grande sucesso. Seu amor, ainda é tudo. Inconfundível, hein? Bom dia! Bom dia, Massa! Massa FM, Israel Rodolfo, Comaiara e Maraíza, nem namorado e nem ficante. E é o quê? Tá bestado? Coisas do amor, né? Não precisa de rótulos, o importante é você aproveitar. O povo fala aqui na programação da Massa, quero muito que você fique com a gente, aproveite muito, tá? Fique à vontade, mande seu áudio, conte como é que o começo do dia, o início, essa manhã, esse recomeço, mais uma vez, que bela oportunidade de viver, não acha? Que é o Alex, tamo aí de vigia de segurança, na companhia da Massa FM. Certo. Boa madrugada a todo mundo. Obrigado pra você também. Aí a segurança de plantão, aos vigias de plantão, aos caminhoneiros que tá aí na escuta. Vamos que vamos! Vamos! Tudo um gol, hein? Obrigado. Na Massa FM, tamo junto. Valeu meu chefe, bom trabalho pra você, viu? Não cochila esse negócio de ficar na internet, mexendo no celular, vão tomar tua arma. Bom dia, Massa. Oi. Bom dia, Danilo. Bom dia, sou eu. Aqui a Ângela, desse programa de vocês é demais, viu? É? Programa da madrugada. Um bom dia, tudo de bom. Eu moro na Casa Verde, mas eu sou sergipana. Valeu, minha linda. Sou da Barra dos Coqueiros, viu? Muito obrigado. Segipe, um beijo, Danilo. Beijo, meu amor. Tudo de bom. Ah. Toque uma música melhor do que essa que tá cantando agora, viu? É mesmo? Isso é melhor, melhor dos três. Olha, como ela canta. Na hora do adeus. Você olhou pra mim. Bom dia, massa. Minha linda, como você foi tão carinhosa, eu vou dedicar pra você essa canção. Meu Anjo Azul. Uma versão do grupo escocês Scorpions. De Still Loving You ficou o Meu Anjo Azul. Você vai gostar? Olha lá, é dedicado com carinho, tá bom? Massa FM, a minha rádio é massa, Theodoro e Sampaio e a paixão proibida. Grande modão. Você lembrando dos antigos amores, hein? Vai com calma. A que tá valendo é a de hoje, hein? E você que tá ouvindo do lado, sem ciúme também, tá? Onze, três cinco zero nove nove dois nove zero. Acordo bem, tá preparado, já separou o título? Tudo certinho pra mais tarde? Olha lá, vamos lá fazer tudo certo. Fala, Danilão. Oi? É o velho do lixo, sai cachorro. Aí é homem. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, velho do lixo. Obrigado. E voltar com consciência, beleza? Perfeito. Um abraço pra todos do velho do lixo, sai cachorro. Primeiro passo é sair da cama, o resto fica mais fácil pra sua consciência, tá bom, velho do lixo? Cê tem toda a razão. Bom dia, meu amigo Danilo que chá. Oi? É o Antônio Gardino. E o Alô? Se não for possível, vai pro meu irmão. O Alô? Zé de Sousa, mais possível pro Zé Gagal. Certo. Vai pro Sebastião Teixeira, mais possível pro Tião Gambá. Certo. E vai também pra minha namorada, Rosa Sange, lá. Minha rádio é massa. Se mandou pro Gagal, pro Gambá, quando foi pra namorada se derreteu todo, tá aí, olha aí o galã. Massa FM, bom dia massa. E daqui a pouco? Daqui a pouco na Massa FM. Massa FM, cinco da manhã, em ponto. Vim de semana é massa. Vim de semana é massa. Já se ligou, já já o sol aparece e você já pode ter a energia necessária pra começar um longo e feliz dia. Pra curtir namorar, se divertir. Todos aqui entregues a você. Vim de semana é massa. Vim de semana é massa. Como tem coisa boa por aqui. Agora tem promoção, gente. Acorda aí, pera, levanta aí. Vamos lá, em onze, três, cinco, zero, nove, nove, dois, nove, zero, você se saluda. Bom dia, você. Sabe o que tá valendo? O Kit Beleza Kiss de New York que você conhece. Então, ó, pra agradar a esposa, namorada, amiga, ou então pra usar na sua intimidade, tá valendo. Onze, três, cinco, zero, nove, nove, dois, nove, zero, até às sete, sai pra você mais um Kit Beleza. Participe! Vamos cantar com nós, hein, moleque? Vamos lá! Massa FM, Luan Santana e a cantada. Estaria bonitinha, né? É, parece que tá tudo certo com a vida da gente, não é? Lindo, lindo, lindo. A boiadeira chegou, né? Navio Ana Castela com a Massa FM. Anote mais um dia e horário. Um cruzeiro já é um sonho, imagina fazer isso com a boiadeira, com a Ana Castela, com essa artista super carismática, de um repertório maravilhoso, com um show incrível, que cê vai assistir em alto mar, com um grande estilo, e a Massa FM te dá essa oportunidade, tá? Cê tem que anotar esse horário, cinco e dezessete, cinco e dezessete de hoje, seis de outubro de dois mil e vinte e quatro, cinco e dezessete, do dia seis de outubro de dois mil e vinte e quatro. Cê anota três horários como esse, dessa vinheta que acabou de tocar, e cê concorre a embarcar com a Ana Castela, né? Nesse navio maravilhoso, com muitos shows, atrações especiais e uma mordomia, assim, incomparável. Então, em massafm.com.br, cê responde a pergunta, o que que cê faria pra embarcar no navio da Ana Castela com a Massa FM? A partir disso, cê vai, né, ser avaliado, porque a resposta mais criativa vai ganhar esse super prêmio. Fica colado na massa, anota aí três horários diferentes, corre pro site, tá? Responde a pergunta e concorre, cê pode concorrer muitas vezes. Eu te desejo muita sorte, tá? E que fique aí ouvindo a programação o tempo inteiro, porque sempre rola uma novidade, um horário, uma promoção legal pra você aqui, tá bom? Bom dia, massa. Lembram do GKG? Cheguei no último. Um clássico de César e Paulinho. Massa FM, a minha rádio é massa. Gê Giovanni, o grande amor da minha vida. Uma confissão com o início, o meio e o fim. A história que não tem um final feliz, mas que conta de um amor verdadeiro que ultrapassa a fidelidade, não é isso? Pois é. Deus sabe por que que ela escolheu o outro, né? Deus sabe. Mas e você participando por aqui, eu quero o seu bom dia, quero você radiante, começamos cedinho, a programação não parou até agora, eu quero sim o seu registro. Olá. Ô Danilo, bom dia, bom dia. Bom dia. Aqui é o Silvestre Padeiro. Ô Danilo, como é que cê tá, meu garoto? Tudo bem? Beleza? Eu sumi aí. Vai dar um abraço aí no velho lixo, o Davi, boca de fumo e vamos que vamos. Um abraço, Danilão, é nós, um bom domingo pra nós todos. Valeu, meu irmão, sem desqualificação, hein? Andalona boa, só gente boa, cara, apelido nem todo mundo gosta. E a massa FM, vigilante José Humberto, sempre na melhor companhia, massa FM. Tamo junto e muito estourado, vamos voltar com consciência, galera. Um abraço a todos. Mandou recado e um bom recado. Cristiano Araújo, que saudade. Versão de Air Supply. Ficou bonito com ele. Massa FM, a minha rádio, a massa. Cesar e Paulinho, pedindo amor. Bonitinho, hein? Quase um bolero. O negócio é o seguinte, pedindo não, não vai. Tem que vir natural, não é? Se não, não é amor? Eu quero mandar um beijão pra Janice, que acordou cedo, ligou logo o rádio com a gente. Obrigado, Janice. Um beijo pra você. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes, aonde quer. Tudo bom? Desde qualquer canto da região desse Brasil. Maravilha. Estou indo agora buscar caju. Opa. Buscar caju pra fazer aquele suco. Bom dia, minha rádio é massa. E um feliz domingão de eleição pra todos os brasileiros. Caju é uma delícia, se aproveita tudo, né? Da semente, da castanha, do fruto, do sumo, como diria aquela música bonita, né? Aquela do Alceu Valença. Oi. Bom dia, mas. Tudo bem? Bom dia, meu amor. Bom dia, você. A rádio é massa, viu? Certinho. Olha, toca aquela música pra mim, de Leonardo. Hoje, pode ser. Bom dia, bom domingo. Mas você quer pra hoje, só quer a música hoje, hein? Estou brincando. Beijo, meu amor, muito obrigado. Ainda tá valendo kit beleza pra você? Eu sei que você não precisa. Tá bonita, tá linda, tá elegante, tá maravilhosa. Mas pode ser um estoque pra sua maquiagem, tá? Em onze, três, cinco, zero, nove, nove, dois, nove, zero. Daqui a pouquinho, começa mais uma hora desse lindo dia. Massa FM, bom dia, massa. Massa FM oficial. Massa. Massa FM, seis horas. Fim de semana é massa. Fim de semana é massa. Hoje é um dia muito importante pra você, se organize, vá pra rua, faça acontecer, vai dar tudo certo. Pra curtir, namorar, se divertir. Ou um tranquilidade e respeito não tem como dar errado. Fim de semana é massa. Você está com Danilo Kixaba, tem o maior prazer do mundo de te fazer companhia. Massa FM. E a minha rádio é massa. Massa FM, bom dia, massa. Esperando a sua mensagem. Enquanto isso, seis horinhas, só amanecendo e você lembrando dessa canção maravilhosa de uma fase ótima de Bruna e Marrone, por um minuto, lembram dessa? E todos os amantes já adormeceram. Em mim, beijando em meu peito. Massa FM, Guilherme Santiago, chovendo estrelas. Outra canção bonitinha. Pra te encher de otimismo, alegria, vontade de viver a partir de agora. Vamos juntos. Esse é o dia seis de outubro de dois mil e vinte e quatro. Esse dia decisivo que você tá aqui radiante, ouvindo a massa FM. Bem tranquilo, bem de leve. Bom dia, Danilo. Bom dia. Tudo bem? Temos na sintonia. Oi. Eu, com o Tietchan e o Rui. Tá lindo demais seu programa. Obrigado. Tá com a música pra mim. Qualquer música sertaneja. Tá bom. Espero isso pra vocês, todos aí da Rádio Massa. Certo. E aqui em casa, todos os dias, antes das cinco horas, tá ligado na Rádio Massa. Obrigado. Só Massa FM. Bom domingo. Abraço e beijo. Bom dia. Todo de bom. Valeu, meu amor, você é muito especial, tá? Seu carinho é importante a sua família inteira tá com a massa. Isso que a gente mais preza, isso que a gente mais valoriza, tá? Bom dia, Danilo. Oi. Um ótimo domingo de paz e bênçãos pra todos nós. Valeu. Sou Rebeca Andrade, que é a música do Cristiana da Uja, linda demais. Um abraço pra toda a família massa. Certo. Ei, velho, Liz, eu sou um surfa. Amo você cantar, ouviu você cantar. Abraço pra toda a família massa, beijos. Rebeca, você sussurrando, meu amor, é muito engraçado. Danilo Kixaba, bom dia, feliz domingo, mandou um domingo já vermelho, todo decorado, de gorrinho, tá bom. O Robivaldo de Souza Vasconcelos também tá ligado com a massa e quero um bom dia. Obrigado, Robivaldo, um abraço pra você. Quem é que tá aqui? Com a camisa da Márcia, o Sidney, José de Souza. Ah, inclusive com o moletom, que ótimo. Essa é linda, muito forte e romântica. Márcia FM, Roberta Miranda e o direct. Ela tá por dentro. É por aí, tudo é no privado, não adianta escancarar. O que ninguém sabe, ninguém extrai. Aliás, tem que contar, mas contar pra quem interessa, né? Pra quem for confiável, pra desabafar, pra até te dar um toque interessante. Esse é o Bom Dia Massa, cê tá junto com a gente desde cedinho, quero ouvir seu bom dia, quero ouvir sua mensagem. Olá. Bom dia, galerinha da Márcia FM. Oi. Por aqui a Nil Santos. Tô aí na rodagem dos aplicativos. Certo. Passei a noite e madrugada ouvindo a Rádio Márcia. Obrigado. Quem esqueceu. Olha, solta a voz. Oferecer pra toda a galera, pra você, locutor. Certo. Beleza? Boa. Tudo de bom pra vocês, Deus abençoe. Volte com consciência, hein? Valeu, abraço. Valeu, gostei, afinado, hein? Cinco estrelas pra você e pro seu gogó. Manda bem na voz. Alô, Rádio Márcia, bom dia. Bom dia. Tô aqui ligadinho na maior, maior rádio. Valeu, Brasil. Tô indo trabalhar na feira aí, meu amigo Luiz Eduardo, que estava de aniversário ontem, irmão dele, Luiz Henrique, um abraço pra eles aí, um abraço, porque minha rádio é massa. Coisa boa, trabalhar, né? Pra garantir o pão, pra fazer a coisa acontecer e na feira é tudo alegria, né? Vários colegas, vários amigos, os clientes ali, naquela coisa maravilhosa, naquela movimentação, a emoção, tem gente que de pai pra filho vai passando aí, esse trabalho tão digno, tão maravilhoso, esse hábito tão legal que é frequentar as feiras e fazer o comércio aí acontecer, tá bom? Parabéns aí pro seu amigo, pra essa pessoa que tá pro seu irmão, que tá aí do seu lado, tá? E o excelente trabalho, coloca o radinho lá na feira, coloca na banca, alto, a nossa programação, tá fechado? Bom dia, massa. Agora é Matheus e Cauã. Massa FM, a minha rádio é massa. Jorge e Matheus, dói. Pegou no ponto fraco, né? Tem gente feliz, ganhando prêmios na massa. Ah, você tá feliz? Hoje é o dia de ser feliz, é o domingo. Presta atenção, tá valendo kit beleza consigo produtos, tá? Pra você se cuidar ou então presentear alguém que você ama, tá valendo. Recebe o presente, passa pra frente, pode ser. É, é seu, cê faz, é o, o bom proveito. Um olhar fala mais que mil palavras com alta tecnologia, que New York tem variedade de cílios postiços. E o ZNY é líder global de unions e cílios postiços, o Instagram rouba aqui ZNY no Brasil. Meus parabéns, quem ganhou foi você, parabéns, Zé Carlos Gomes, final do telefone zero dois meia sete, atenção Zé Carlos Gomes, final do telefone zero dois meia sete, cê ganhou meu velho, parabéns, cê pode, né, a partir da segunda feira entrar em contato aqui com a massa e combinar o recebimento aí, a entrega do seu prêmio vai ser um prazer imenso receber você, te dar um abraço, oferecer um cafezinho, um pirulito, um picolé, um sorvetinho e também esse presente maravilhoso, cê pode passar pra suas filhas, né, pra sua esposa ou pra quem você mais ama, tá bom? Abração, Zé Carlos Gomes, final do telefone zero dois meia sete, foi você, gente, ó, vem aí o massa retrô, ele sempre tá especial. Em instantes, na massa é frimento. Massa FM seis e cinquenta e nove. Fim de semana é massa, fim de semana é massa. As coisas melhoram sempre a gente que não observa. Vamos lá, pensamento positivo e organização na nossa vida. Pra curtir, namorar, se divertir. No fim dá tudo certo. Fim de semana é fruto. Comigo, Danilo Kixaba, sua disposição. Semana é fruto. Ah, esse programa todo mundo ama. Massa FM. E a minha rádio é massa. Massa. Massa Retro. Massa Evolui sempre, mas não esquecer o que ficou pra trás. A gente pode construir sim, novos momentos, né? Ter ambições, mas um pezinho naquilo que já foi, é importante pra saber de onde você veio, o que você já conquistou e aquilo que você precisa mudar. As músicas ajudam a gente a voltar ao tempo que é bom, o tempo que é gostoso e principalmente, né? Aquilo que não deve ser esquecido como valor pro seu futuro. Afinal, a gente não tem como comprar tudo nessa vida e uma coisa que não tem preço realmente são as de lembranças boas. Agora, pra facilitar essa nossa amizade, pra deixar ela mais íntima, tem presente pra você, um kit beleza com cinco produtos pra deixar você bonitão, bonitona e um álbum do brasileirão para os amantes do esporte do futebol. Onze três cinco zero nove nove dois nove zero. Massa Retro. Uma hora pra matar a saudade. Parece que não, mas lá se foram vinte e quatro anos. Leonardo em dois mil gravava essa. Pesada, hein? deixaria todo. Ih, lembrança boa. Massa FM. Henrique Juliano e a flor e o beija-flor. O dia amanheceu essa gravação já se passaram dez anos e com certeza ela será lembrada pelas próximas gerações. Quem tá aí vivo pra contar a história quando canta chora, né? Além da letra bonita, todo o significado da passagem de Marília Mendonça pelas nossas vidas. É isso aí, vamos lá. se livrando de tudo que é mal fazendo certo, concentrando naquilo que é bom, focando, a gente vai fazer um domingo maravilhoso e vai ter um dia ótimo e produtivo, hein? Bom dia, Rádio Massa. Oi. Bom dia, Danilo Quixaba. Sou eu. Que prazer tá ouvindo a sua programação. Obrigado, meu irmão. Aqui é Romivaldo de Souza. Tô aqui na minha chacrinha aqui. É. Ouvindo essa programação maravilhosa. Obrigado, irmão. Ótimo dia pra você. Abraço. E a todos os ouvintes da Rádio Massa, Rádio Massa, a maior, a melhor. Tá empolgado, deve tá ótimo por aí, o clima é muito bom, valeu. O homem tem propriedade, ele tem chácara. Ô, Márcia FM. Oi. Sou José Carlos Gomes. Fala. Um abraço pra vocês aí, um bom dia. Obrigado. Um abração pra minha esposa, Silvana dos Reis. Certo. A minha filha Joyce, meu filho, o meu meu Gabriel Souza de Lima e meu neto que tá, nasceu, graças a Deus. Que ótimo. Abençoa ele também por tudo que a gente tem aqui na, nessa vida aqui da gente aqui. Maravilha. Aqui trabalhando, graças a Deus, quero ficar ouvindo a Márcia FM aí com vocês. Certo. Mando um abraço pra minha família, tá bom? Um abraço aí, fique com Deus. Valeu, José, família grande, maravilhosa e crescendo cada vez mais, que ótimo. Uma hora pra matar a saudade. Cê pediu música, que tal essa? Rosas, versos e vinhos. Massa FM. Luan Santana, escreve aí. Lá se vão dez anos, hein? Você aqui na Massa FM, daqui a pouco, as ônus eleitorais já liberadas pra votação e você com muita paz, exercendo seu direito ou não, trabalhando, né? Tem muita gente agora que tá no comércio ambulante, se preparando pra vender aquela água ou então pra vender algum adereço, esse é o momento, né? De faturar alguma coisa, porque de fato é um evento que movimenta todo o país e quem tá afim de trabalhar sempre encontra uma oportunidade, né? Então, bom dia a todo mundo que tá aí, indo pro trampo, trabalhando na ralação, mesmo nesse dia de hoje. Danilo, Luque Chaba, tudo bem? Final de semana aqui tá Massa, Massa FM. Já estamos acordados, ligadinhos na Massa, manda alô pra família Campos, sempre na escuta e a Francisca. Olá, Francisca, tudo bem? Que ótimo, viu? Obrigado pelo seu carinho, pelas suas palavras generosas, tá? A Dina Helena Lentes, mais uma vez, tá aqui com a gente, como sempre, ela sempre participa. Bom dia, bom dia, aqui é José Gomes. Oi. Colocou dar um sorteio aí, meu amigo. Certo. Tô precisando ganhar uma coisa da Massa FM. É. Quatro anos e o três, quatro vem por dia pra vocês aí. Muito bem. Me ajuda, Massa FM. Um abraço. Tá certo, valeu. Voto pra todo mundo. Boa. Sabe votar, rapaz, que eu já tô com o meu na cabeça. Tá aí. Tchau, tchau. Sou deficiente visual, mas eu vou votar. Tchau, tchau, Massa FM. Que maravilha, que ótimo, vai se movimentar, vai ser seu direito, tá certíssimo. Bom dia, meu amor. Oi, minha linda. Eu também tô ligadinha na rádio a Massa FM. Certo. Quem tá falando aqui é a Zener. com um bom domingo. Que Deus abençoa. Obrigado, meu amor. E todos. São quatro horas da manhã. Ela canta. Sinto o cheiro da maçã. Opa. O perfume do seu corpo. Linda. Meu amor, eu ofereço para todos os locutores. Certo. E locutores. Obrigado. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, Zena. Massa Retro. Uma hora pra matar a saudade. Letra de Chico Roque. Cantando Edson Hudson. Meu coração ficou